olá meninas hoje é sábado aqui arraial já está lotado nós estamos indo à praia agora porque nós ficamos quatro dias sem ir à praia fomos na segunda e hoje sábado só que está voltando já tem muito carro ontem cedo não tinha quase nenhum carro na rua os carros todos que estão parados aqui estão dormindo aqui na rua porque não estão cabendo nas garagens tem muita gente agora acho que deve ser umas 10 horas está indo para a praia não sei nem se vai como que vai tá né porque com nove e meia a praia vai ficar lotada hoje com certeza porque já estava ontem o alvoroço aqui o pessoal chegando hoje deve chegar mais gente então a gente tem que passar a sair mais cedo tempo está mais ou menos o céu até que está limpo mas não está ventando ai que susto não está ventando e está com um pouquinho de nuvens então tá tranquilo mas deve sair o sol daquele jeito né vamos esperar para ver o que vai que vai dar hoje a gente nem parece que são nove e meia da manhã como já está lotada nessa praia muita gente pessoal já tudo dentro da água está todo mundo curando a ressaca de ontem porque estava a maior música tocando nas casas alugadas né então o pessoal bebeu até tarde acordado está tudo aqui já matando a ressaca na água hoje está muito quente aqui na praia não tem vento nenhum não está muito calor né julia estou com meu biquíni novo comprei a gente está com o biquíni novo dela mas eu vim também com a minha saída de praia nova esqueci de mostrar mas deve ter visto no começo do vídeo e está muito calor já está enchendo já está tendo um tumultinho aqui na praia né que o pessoal já chega um galerão que é juntar as mesas e começa a tirar os guarda o guarda-sol do lugar vai ser complicado uma foto estranha ela pediu opinião e e e e e e olha só mostrar pra vocês como tem gente nessa praia aqui é a diferença dos outros blogs que eu fiz do carnaval antes do carnaval e agora no carnaval olha parece formigueiro olha isso hoje é domingo de carnaval eu não vim a não fui à praia porque está muito cheio que era o é só parar para mostrar pra vocês isso aqui que vocês não vão acreditar quando eu falo a rua não tem lugar para parar olha não tem vaga olha só isso aqui quanta gente quanto carro tudo parado tudo que é terreno vazio que tem aqui estão fazendo estacionamento está 50 reais o estacionamento para parar o carro nesses terrenos nas vagas 50 reais vou mostrar pra vocês que não é brincadeira não olha só tá lotado é muita gente eu falei hoje eu nem como domingo nem vou pra praia porque deve estar um formigueiro e o tempo não está firme né não está aquele sol e como não está ventando está ventando um pouquinho fica muito calor mas está muito cheio gente a praia não tem lugar nem pra ficar o pessoal já tomou todos os espaços possíveis é todo tipo de música tocando cada lugar que você passa tocando uma música diferente olha isso não tem lugar mais não vou seguir aqui pra filmar já viram formigueiro? é isso que está aqui hoje formigueiro literalmente o pessoal já está sentando nas calçadas porque não tem mais lugar na areia tem aqui tem uma concentração de bloco que deve sair hoje eu acho olha só e eles costumam passar ali na minha rua né em frente e eu sempre vejo o filme da varanda então se passar eu vou mostrar pra vocês caraca muita gente eu nunca vi tanta gente aqui nessa cidade dos outros carnavais não era assim não era cheio mas não tanto como está hoje né não está agora essa época gente olha só quem adora olhar a rua olha aqui olha só como que eu gosto de ficar vendo as barras na rua eu quero ficar na varanda também olhando e aí amigo ô preto você está vendo o carnaval você está vendo o carnaval você está vendo o carnaval disse que o carro ia passar na nossa rua cara muito barulho o Spike está aqui louco ó ele fica pedindo pra botar ele pra ver ó o que foi? você quer vir? o que foi amigo? o que foi? 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 tem, vem o que foi? vem, pra ver o que eu tô vendo? vem 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 tem muita gente que estão concentrados ali E daqui a pouco a gente vai passar aqui, olha só, quanta gente! É muita gente, caramba! Estou me sentindo no camarote! Bom, hoje é domingo à noite, eu estou indo lá pra casa da Lê, que ela chamou a gente pra ir lá comer uma pizza. Olha, a rua está lotada de gente, está cheio de latinha jogada pra todo lado, latinha vazia. E aqui nessa rua passou o bloco de carnaval, como vocês viram. Está todo mundo amaraçado na rua, olha! E a gente, como é, como nós somos mais tranquilos, a gente vai ficar só na pizza dentro de casa. Todo mundo saindo pra folia, a gente vai comer pizza. Cheguei aqui na Lê, já tem tempo, falei que eu vinha comer uma pizza. Peraí, calma, eu não estou arrumada ainda não. Ela está se arrumando, então eu vou virar pra cá pra não contar se ajeita linda ali. Ok. Então, natural! Oi, eu vim que eu te falo. Bononha, bononha! Gente, eu estou! Boa beleza, boa beleza! Oi, gente! Se eu te ver eu vim comer a pizza, já vem a pizza. Vou apresentar aqui. Bom, vou interromper. Duas coisas. Primeiro que eu estou... Não estou comendo, então estou diva hoje. Já comeu, por isso que eu não filmei, que ela falou que só aparece com os meus vídeos comendo, então a gente já guarda. Mas é uma realidade, mas é uma realidade. Que ela está gravando o blog o dia inteiro. Qual é a hora que ela pega a câmera, Julia? Qual é a hora que ela pega a câmera que ela está comigo? Qual é a hora que está chegando? Vocês estão vendo. Mas é porque ela chega lá em casa e ela come o tempo todo. Mentira! Chamou de gorda na cara dura! Jogou assim, para a sociedade! Jogou da rodinha! Eu vou me deixar, né Alessandra? Para a nossa cara. Não, Uli, talvez! O certo é que você? Talvez. Ou por causa de quem? Talvez, mas tudo bem. A missagem continua. Está parecendo a Alison da novela. Estou um pouquinho defamada talvez. Deixa eu falar. Estou chegando a parte que eu como. Hoje eu estou arrumada, gente. Então, hoje eu vou dizer o seguinte... Quem assiste o canal da Glaucia, por favor, acessar atayoutube.com.blog da Camaleua. Material... Momento Jabá! O momento já dá. O telefone vai com fé. E eu derrubar o telefone da Júlia. Cinco reais. Como assim? Uma menina, uma criança dessa com um iPhone 6, né? Como assim? Eu tenho que pagar um iPhone 6 pra uma criança dessa. Bom, voltando à parte séria. A gente derrubou o iPhone. Sério. Aproveitando que a gente tá arrumada, não tô comendo, vou deixar aqui um vídeo pra vocês, invadindo o canal da Glaucia. Espontânea, muito espontânea. Vamos lá. Acesse. Quase que me cegou, né? Quase que me cegou com essa chegada de cabelo. Vamos de novo na naturalidade, um minuto. Deixa eu me proteger. Fala de ser agora essa porra. Olha, a pessoal tá com que a gente vem pra todo mundo hoje. Ela gosta que eu vou no celular, quase cegou a minha mãe e ela tá... Então, gente, aproveitando que eu tô arrumada, maquiada, produzida... Mentira que eu não colo do inferno, derreteu tudo. Mas, acessem lá meu canal, tá? Tá bom? Bem, tem receita agora também, né? Ale, como tá o nome do... Ale? Tô na cozinha. Tô na cozinha com Ale. Que na verdade não sou eu que faço, eu sempre trago um convidado. No caso, assim, a última receita, por exemplo, foi minha sogra que fez, eu fingi que sou eu, entendeu? Mas eu falo muito, sou sincera. Pelo menos eu sou sincera. O nome, o nome do Cláudio é assim, Ale, tô na cozinha. Ela tá na cozinha. Não tá fazendo nada, mas ela tá na cozinha. Em algum momento disse que eu fiz a receita. O Cláudio disse que eu fiz a receita. O Cláudio disse que eu fiz a receita. Ela disse que eu fiz a receita, não. Tô na cozinha. Então tá certo, tá coerente com o negócio. Não tá mentindo o nome do Cláudio. Não tô mentindo. Tô mentindo, na verdade. Talvez, mentindo. Jamais. Deixa eu trocar de mão aqui, que o meu braço já tá doendo. Dei a receita, dei. Fui eu que criei, não? Não. Talvez. Comeu? Sim, com certeza, claro. Ou seja, a verdade prevalece, porque a receita é boa e eu comi. Falando sério agora, acessem lá youtube.com.blog da Camaleona, tá bom? Quero ver vocês lá. É, ela só falou só umas 5 vezes pra vocês não esquecerem pra fixar bem, tá? Uma dessas ficou boa e ela botou nem de som. Então vai botar o nomezinho aqui na tela que eu já ensinei pra ela, ó. Pois é, vou botar. Quero só ver. De meu nome eu vou lá te xingar no de comentário. E escrevo o que? Material. Material da Júlia. Material. Material 2017, gente, vai sair amanhã. Deve ter minha saída natural aqui. Aquela saída lá que a Diva. Gente, a pessoa tá doida já. Ai, precisa não beber. Não, o próximo acho que eu vou aparecer com medo. Melhor, né? Melhor dar comida pra ela que ela fica quieta. Ainda falta a sobremesa. Precisa desligar, senão essa câmera vai falar o meu vídeo inteiro ali. Tem uma galera aqui falando, vocês vão ver que tem gente falando no fundo. É isso aí, ó. Tá todo mundo falando, é fantástico de ouvir. Agora são quase uma hora da manhã. São mais de uma da manhã. Já são mais de uma da manhã? 1h15 da manhã, a hora que a gente tá saindo da casa da Lê. Não são horas de sair, olha. E eu aproveitei só pra mostrar pra vocês que essa hora já não tem vaga nos estacionamentos aqui. As vagas que as pessoas geralmente paravam quando vinham à praia já estão todas ocupadas, olha. Tudo cheio, inclusive a rua, ó. Olha a rua. Tudo cheio de carro. Só não tem carro nos portões de garagem. Olha só, todas as vagas são ocupadas. Vou falar a verdade, só não tem carro parado na frente dos portões. Então amanhã quem pensa em vir pra praia é cedo. Porque a gente consegue uma vaguinha, uma vaguinha legal perto da praia. Consegue nada. Já tá tudo tomado. Isso aqui a maioria são de pessoas que estão hospedadas em algum dos hotéis, algum apartamento. E não tem vaga mais na garagem. Então a gente colocou na rua e coloca e não tira mais. Porque se tirar, aperte. Bom dia. Hoje é segunda-feira de carnaval. O pessoal já tá com a corda toda indo pra praia. São oito e meia da manhã. Hoje estou indo mais cedo porque a praia ontem estava lotada. Então eu não fui. Porque tava muito cheio. E pra não correr o risco de hoje chegar lá e não ter lugar pra ficar, a gente tá indo mais cedo. Porque já tem gente passando de multidão pra praia. Tá ventando, o céu tá limpinho. Então o dia vai ficar bem bonito e a praia vai ferver hoje. Então bora pra praia. Já tem muita gente aqui na praia. Olha. Essa hora não tem gente dentro da água. Então não sei se vocês estão vindo curar a ressaca, né? Porque ontem foi puxado o carnaval, né? Vocês viram que passou até bloco na minha rua. Não sei se tá fria. Depois eu vou lá ver. Vou esperando a Julia que demorou pra levantar. Julia e o Budi, então eu vim na frente. 立stem. Quebrante. Não sei se ia ser. Ele tava lá na frente ao outro lado mude... Na qual serviço uma janela então? E a minha aplicação é Vamos sair da praia, agora são 1h30 da tarde, um monte de gente saindo, um monte de gente chegando, a praia está lotada, lotada, muita gente, encontrei com a Evelyn lá na praia, ela estava lá com o Diego e com o Bidu também, a gente conversou um pouquinho, não gravei para vocês porque quando eu vi eu não estava com a câmera, mas adorei encontrar com ela e vou para casa agora tomar um banho e eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui para vocês e até o próximo, tchau!